Neste vídeo aqui eu trago uma indicação de livro para sistemas digitais. O nome do livro é, inclusive, Sistemas Digitais, dos autores Tossi, Widmer e Moss. Aí, neste vídeo aqui, eu vou mostrar o livro por dentro. Por isso que eu até fiz algumas anotações, umas marcações aqui para mostrar alguns aspectos. Vou mostrar o sumário. Quando eu estava na faculdade, eu não lembro exatamente quais eram os livros utilizados, porque a gente utilizou bastante apostila, material do professor, e também não lembro dos autores dos livros que a gente teve contato. Mas isso aqui eu conheci depois para me basear, para produzir as aulas do curso Domínio Elétrico, as aulas de circuitos digitais, para ficar com uma referência melhor. Aí, eu gostei bastante, pegando desde a parte mais básica até a parte de circuitos combinacionais, sequenciais também, e o livro vai até mais longe. Pois bem, antes de continuar, aqui na descrição eu vou deixar meu link de afiliado na Amazon, para caso você tenha interesse em comprar o livro depois. Mas antes, vamos ver como que este livro é por dentro. Bom, vou abrir aqui o livro Sistemas Digitais, Princípios e Aplicações, 12ª edição, desses autores aqui, Tossi, Widmer e Moss, para te mostrar como que é dentro. Aqui é a página de informações básicas aqui. Aqui os autores são lá de universidades nos Estados Unidos, traduzidos por esses professores aqui. Então, vamos lá. Aqui, a primeira coisa que eu vou mostrar, o sumário. Então, ele começa lá de conceitos introdutórios, que eu vou mostrar aqui nessas marcações que eu fiz para lembrar. Capítulo 2, Sistemas de Numeração e Códigos. Então, numeração de decimal, binário, hexadecimal, várias possibilidades, ele explica a lógica disso tudo. O que mais? Descrição de circuitos lógicos, como que isso funciona com álgebra booleana, porta O, porta END, todo esse tipo de coisa. Circuitos lógicos, combinacionais, mapa de Carnot, está aqui. Eu vou mostrar aqui com mais calma, mas aqui só mostrando o que está no sumário. Flip-flops e dispositivos relacionados, aritmética digital, basicamente como o computador faz contas, contadores e registradores, famílias lógicas de circuitos integrados, sistemas lógicos MSI. O que mais? Projeto de sistema digital, então, conforme o livro vai avançando, ele pode mostrar mais essa parte de projeto. Interface com o mundo analógico, dispositivos de memória, arquiteturas de dispositivos lógicos programáveis. Então, vamos para essas marcações que eu fiz, para mostrar algumas observações que eu fiz. Algumas coisas, ó, ele tem respostas para problemas selecionados, tem índice e essas coisas que os livros costumam ter, né? Conceitos básicos. Isso aqui é interessante, porque a pessoa pode olhar por isso aqui, Ah, será que eu que não entendo de nada, estou começando no curso de engenharia, será que eu vou entender? Bom, ele começa aqui explicando do mais básico, contextualizando o que seria um zero, o que seria um um. Aí ele explica esse símbolo muito presente, que está em botões de liga e desliga, que é um zero e um um. Aí ele dá exemplo, Ah, o freio de mão está acionado ou não está acionado, a porta está aberta ou fechada, não tem meio termo, a lâmpada está acesa ou apagada, aí o zero e um vai representar essas duas possibilidades. O que mais? Aí aqui eu fiz a marcação de contexto, então ele mostra, assim, um contexto em que todas as explicações que você vê no livro, o contexto em que elas vão ser aplicadas, por exemplo, no computador, esse livro aqui vai ser suficiente para entender tudo de computador? Não, até porque ninguém entende tudo de computador. mas ele mostra aqui, Ah, o que um computador, uma CPU precisa? Precisa de uma unidade lógica aritmética, unidade de controle, aí alguns circuitos adicionais, enfim, aí tudo isso aqui vai depender de várias coisas que são abordadas no livro. Então, ou seja, tem um contexto, não é muita abstração assim, claro, vai ter uma parte que vai exigir mais abstração, mas só você ler essa parte que ele explica o contexto que você logo vê para que você está estudando. Descrição dos circuitos lógicos, aqui você tem as portas lógicas, porta END, porta O, e assim por diante, aí você vai escrevendo isso em termos de produto, soma, e assim por diante, o que mais? Aqui, circuitos lógicos combinacionais, como, por exemplo, o gerador e verificador de paridade, para verificar se a quantidade de bits zoom é par ou ímpar, esse tipo de coisa, isso é importante para verificar se a informação chegou corretamente, por exemplo, isso aqui não é uma aula sobre circuitos digitais, é bom deixar claro, eu estou apenas mostrando o livro, circuitos combinacionais, aqui tem tabela verdade em algumas partes aqui, e aqui, ó, famílias, semosa aqui, mais na frente, na verdade, e antes, aritmética digital. Como que o computador faz contas? Computador, por computador eu quero dizer, qualquer sistema digital, seja um celular, seja um tablet, seja um smartwatch, assim, que depende de um sistema digital para fazer qualquer tipo de conta que seja necessária. Então, aqui ele explica, assim, no mais básico, lá na representação de zeros e uns. aritmética hexadecimal, aí como que isso é feito lá na unidade lógica aritmética? Está aqui? Pois bem, aí aqui as coisas vão ficando mais elaboradas, né? Aí, ó, somador ou subtrator em HDL, ou VHDL, aqui, ó, somador ou subtrator em VHDL. Você sabe que VHDL tem uma linguagem para você, digamos assim, descrever como vai ficar um hardware numa placa específica, uma FPGA, por exemplo. Aí ele tem exemplos assim também. Embora o livro não seja específico de VHDL, ele traz essa parte de VHDL também, porque é importante, né? O que mais? Ó, contador. Aqui, ó, ele mostra o diagrama de flip-flop, as equações e tudo mais. Tabela de análise de estado, de próximo estado, tabela de excitação do flip-flop JK. Enfim, tudo isso está aqui mostrado. Aí aqui, famílias lógicas. Ó, TTL, Scott, o que mais? Famílias de circuitos lógicos, CMOS, BICMOS, isso aqui para caso de você ter o chip para montar numa protoboard. Aí ele dá exemplos aqui, cita características de cada uma dessas famílias de chips. Então vamos lá, ó, aqui, ó. Aqui os circuitos vão ficando com maior nível de integração, MSI decodificador. Olha só aqui a complexidade complexidade que a coisa fica. Registrador, barramento, comparador em VHDL. Aí aqui tem vários exercícios, coisa que eu não tinha mostrado antes, mas aqui, ó, tem vários exercícios. Alguns tem asterisco. Geralmente quando tem asterisco é que tem resposta. Em alguns livros, quando tem asterisco é que é mais difícil, mas é que tem resposta. O que mais? E vamos lá. É... Aqui, ó, VHDL. Uma descrição inteira de um relógio em VHDL. Aí aqui, é conversão digital analógico, analógico digital, por isso que o capítulo é interface com o mundo analógico. Enfim, bastante coisa aqui nesse livro de sistemas digitais. Eu gostei bastante de utilizar este livro e vou consultar com ele sempre que precisar saber alguma coisa para preparar alguma aula a mais para o curso ou, sei lá, para montar um circuito. E é isso. Eu vou deixar o link para você adquirir na Amazon, caso tenha interesse, aqui na descrição. E se você gostou desse vídeo, principalmente, se você tiver gostado desse livro, você tem esse livro, deixe aí um comentário sobre o que você acha desse livro e até a próxima.